Seis horas e cinquenta e cinco minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje, na cidade de Engenheiro Caldas, tráfico de drogas é abalado com a ação da polícia militar. Três pessoas foram parar na delegacia de polícia civil. Homem apontado de cometer homicídio em uma cidade do Vale do Mucuri, morre após atirar contra policiais militares. E o suspeito antes queria ir para bem longe, porque ele havia roubado uma motocicleta. Os acidentes fatais, em que as vítimas são os pedestres que atravessam os trechos de rodovias dentro das cidades. Em Patinga, por exemplo, um atropelamento matou uma idosa. Esse caso assustou os moradores do bairro Ferroviários. Em Engenheiro Caldas, uma batida entre uma caminhonete e uma motocicleta deixou o piloto gravemente ferido. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record.